A gente está na semana de aula, não é? Graças a Deus. Graças a Deus, porque esse ano foi pesado pra gente, né? A Ana Bic está chegando na última semana de trabalho. Jandira, você vai usar todo o seu uniforme, né? Eu não. Achei que entrou no clima de final do ano. Só uma argolinha, não vai fazer nada, não. E a topa? E a tua calça? Sim, tu quer comparar a minha calça com o teu cabelo solto? Um fio de cabelo do baile de sanduíche estraga tudo, não sabe? Ah, é só sanduíche, a gente não vai nem cozinhar hoje, eu hein? Mas é só que eu diria que ela quer pegar os meus pés. Coloca logo essa torre, menina. Pronto, tá bom? Eu e a Débora ainda, a hora de falar com mais uma ontem. Qual foi o fim dessa vez? Gente, ponto. Acho que ela está levando mais, está chegando mais cedo pra levar mais longe ainda, não acredita? E com a história que o marido dela vem deixar ela aqui pra levar mais na merenda das crianças. Não podia ter uma bagaçada dessa? Não acredito nisso. Pode acreditar. Tem mil por segurança da noite que me comprou. Ele me disse que a bicha está chegando mais cedo do marido dela, está levando a sacola, mas é sacola mesmo de lanche. Ele levou as bolachas, levou todas as bananas e as poupas de amor que não tinha ainda para fazer chupa. Não acredito nisso. Ah, Jandira, por isso que a gente fica sem opção do que inventava essas crianças tardinhas tirando o lanche da boca delas. A gente não gosta de nem falar nada, né, Mola? As proteções protegidas da diretora. Sabe o que realmente eu acho disso? Bom dia, queridas. Bom dia. Por que que já são sete e meia da manhã e ainda não tem café na sala dos professores nem na minha sala? Eu saí de casa cedo pra resolver um monte de coisa. Tô morrendo de fome, cansada. E vocês aí nessa enrolação? Já vai sair daqui a pouquinho. Olha do cliente. Vocês estão muito dispersas. Lembrem, eu ainda não fiz a avaliação anual de vocês, tá? Sua amiga, vai pra sua sala. Se eu só acabo de organizar aqui a cozinha, já já tá fechado. Olha, tem mais uma coisa. Se vocês não lembram, vocês podem ter folga ou não no final do ano. Então, fiquem mais ligadas no que vocês têm que fazer. Vocês estão muito rebeldes. Tá esperando a mentora. Quer acostar, mana? Como ela vai colocar a gente pra trabalhar nas férias? Vai liberar só as queridinhas da tarde, da noite? Tu quer acostar comigo? Ai, Jandira, tu já fala, mulher. Eu vou mandar uma música aqui aí, que eu vou mandar esses luchos pra essa mulher largar do nosso pé. Vamos lá. O que que eu ia falar da Débora aí? Fala. Ciclão? Boninha, toda vez que a gente fala da Ciclão... Oi, Débora, bonitinha! Vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho. Agora eu dei uma carona. Eu aproveitei, né? Eu vou pegar uma sabota e esqueci aqui ontem à noite. Sei bem, sacola. Sim, minha sacola. Não fazem como eles já vão. Sei bem, sacola. Tá vendo fogão, né? Que tal os pessoal da noite? Gente, vou pela bagunça. Tá porque a gente à noite tem que sair mais cedo. Então a violência por fora é um perigo. Então a gente arruma assim, a pedira e sai. Usa de manhã tem o que fazer. Atabala com calma, com tranquilidade. Tô falando nenhum, né? Tá bom? Vou lá. Beijos. Ai! Toda vez que a gente tá falando, ela aparece uma coisa. Ela sempre tem que aparecer. Fala, né? Tem lá das espécies. Jandira, Clemen. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Rápido. É o seguinte. Meninas, pelo amor de Deus, eu preciso da ajuda de vocês. Tem uma fiscal aí dizendo que é da Vigilância Sanitária. E eu preciso da ajuda de vocês, por favor. Preciso que tudo esteja perfeito aqui, organizado, limpo. Vocês lembram que a gente já teve essa fiscalização esse ano? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu acho que a diretora já falou de mim pra vocês. Eu sou da Vigilância Sanitária. Sou a empresa do TEC. Vem fazer uma inspeção aqui na escola. Mas, dona Cláudia, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque essa fiscalização já aconteceu. O senhor, não sei. Rogério, teve aqui em fevereiro fazendo essa fiscalização. E nós fomos aprovadas. A senhora não tá sabendo, não? Que ele saiu por falta de verba, condição, da venda escolar? A senhora não tá sabendo disso, não? Não tô sabendo, não. Na realidade, assim, eu só tinha contato com ele quando ele vinha aqui fazer essa fiscalização. E como eu já sou diretora aqui há três anos, na minha gestão, ele falou que tava tudo direitinho. Eu não sou ele, como as outras pessoas que vieram aqui fazer essa fiscalização. Eu sempre tive muito cuidado em manter as coisas dentro das normas aqui. Mas, querida, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo, tá? Obrigada. Vamos lá, então? Vamos. Vamos. Por favor. Obrigada. Estou analisando os meus lados, tá? Porque da escola eu vou conversar com vocês também, tá bom? Pode ser? Pode. Só um minuto, por favor. E aí, querida, tá tudo bem? Tudo certo lá na cozinha? Você tá de parabéns, viu? Essas merendeiras são muito boas. Só estão trabalhando dentro da norma 5S. Perfeito. Poucas escolas têm isso. A senhora tá de parabéns mesmo. Olha, dona Cláudia, isso é algo que eu prezo muito aqui na escola. Eu que dou o treinamento das meninas. Eu procuro fazer com que elas mantenham o cumprimento das regras, né? Ah, claro. Com certeza. Mas agora ela finalizou esse processo, né? A senhora já tem a nota da avaliação? Ó, quase lá. É, agora eu tô precisando dos documentos de recebimento de material. Ah, aqui tem o bordeiro osso nessa pasta com toda a documentação que a senhora vai precisar. Mas cadê os documentos? Tá faltando alguma coisa aí? Sim. Tá faltando alguns documentos aqui, né? Tá. Tá faltando algum. Ai, dona Cláudia, vamos tentar resolver logo isso? Como podemos fazer isso? Dá uma olhada aqui na primeira página pra ver se resolve. Não, 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 não. Não, não. Tá faltando alguma coisa, né? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá faltando nenhum com você! O que é isso? O que é isso?